Olá, aqui na Câmara de Vereadores, três comissões parlamentares de inquérito estão em andamento. Duas dessas têm a mesma relatora, a vereadora Lucie Duartes. Sobre o trabalho nessas duas CPIs, nós vamos conversar agora com a vereadora Lucie Tiedamoto. Vereadora, a senhora é relatora da CPI do Shopping Independência e também a CPI, a Covid, como a gente chama, né? Sobre a CPI do Shopping Independência, como é que estão os trabalhos, já foram realizadas as oitivas, análise de documentos, em que fase está? Primeiro, um olá aos nossos telespectadores da nossa TV Câmara. E é uma tarefa árdua, ser relatora de CPIs é uma tarefa árdua e duas ainda, você imagina como é que é, né, Clarissa? Mas, assim, a primeira coisa que eu quero deixar claro para os três espectadores é que eu fui desafiada a ser relatora dessas CPIs, porque eu não assinei nenhuma das duas, porque, no meu ponto de vista, nós poderíamos ter seguido um caminho diferente. Quem sabe uma comissão primeiro, para daí chegar ao ponto de uma CPI. Isso eu deixei claro, tanto para o vereador Pablo Pacheco, que foi o proponente da CPI do Shopping Independência, como para a vereadora, na época, suplente, vereadora Helen Cabral, que foi a proponente da CPI da Covid-19. Mas, eu entrei nas CPIs, embora não tenha sido, tenha assinado as CPIs, porque nas duas CPIs, a relatoria era da professora Helen, que, como suplente, ao vereador Valdir Oliveira assumir, não se sentiu perante a condição de saúde que estava em condições de assumir a relatoria dessas duas CPIs. E o bloco deles, o bloco propositivo, me convidou e pediu para eu assumir, embora eu não faça parte do bloco propositivo. E eu costumo dizer, eu sou o mais independente, é o meu jeito de trabalhar, não fugir da responsabilidade e assumir. Bom, agora falando diretamente sobre a CPI do Shopping Independência. Já acredito que já concluímos o período das oitivas. Agora, pretendemos fazer uma reunião pública com a comunidade, com os usuários do Shopping, com todos os locatários de bancas do Shopping, para ouvir a opinião do povo, de como está, apesar de que o objeto da CPI é o contrato, é avaliar o cumprimento do contrato, da que foi renovado e tem uma renovação por 10 anos, e saber se está sendo cumprido o contrato, o que pode ser mudado, se podemos sugerir, através da CPI, algumas emendas, algumas alterações no próprio contrato, e estamos levando nesse sentido. Porque quando eu aceitei assumir a relatoria das duas CPIs, primeiro, foi uma tarefa difícil porque as CPIs já estavam em andamento. Eu tive que rever toda a documentação. E, graças a Deus, que a CPI do Shopping ainda não tinha entrado na fase das oitivas. Então, ninguém ainda tinha sido interrogado, tinha sido ouvido. E nós, em como acordo, tanto o presidente, que é o vereador Pablo Pacheco, como o vice-presidente, o vereador Edmar Poço Bom, e eu, decidimos em conjunto quem nós convocaríamos para ouvir. E nessas convocações, nós estamos analisando em muitas coisas, a gente está vendo que começou de uma forma errônea, mas que já foram corrigidos. A divisão, por exemplo, das bancas, foi feito um TAC, um termo de ajuste circuncial, com o Ministério Público, e já foi um decreto também, do próprio Poder Executivo, que corrigiu isso. Então, ela está já quase que, vamos dizer assim, numa fase de pré-conclusão. Mas, como a gente costuma trabalhar sempre em conjunto, tanto eu, como o vereador Pablo, como o vereador Edmar, estamos fazendo o relatório quase que em conjunto. A minha assessoria, que há de se ressaltar e parabenizar aqui a doutora Gisele, que é a minha chefe de gabinete, minha assessora jurídica, está, cada oitiva sai um relatório. E é onde a gente avalia, onde eu estudo, com ela, e para deixar já encaminhado o relatório final. Mas eu não posso fazer um relatório sem ter conclusão de estudo. Então, por isso, nós optamos por fazer pré-relatório entre nós, entre eu e a minha assessora jurídica. Nós vamos fazendo os pré-relatórios para depois apresentar um relatório final, tanto para o presidente vereador Pablo, como para o vice-presidente Edmar Poço Bom. Mas já está o relatório bem adiantado, eu posso afirmar assim. A outra CPI, vereadora, tem como objeto apurar ações e omissões do governo municipal no enfrentamento à pandemia do Covid. Essa CPI, como a senhora falou, a senhora também entrou, ela já em funcionamento, com as oitivas, grande parte já realizadas. Serão feitas mais oitivas? Em que fase está? Ou já está concluído? É exatamente isso. Eu tive que, vamos dizer assim, eu tive que rever as oitivas já, que já tinham sido realizadas, porque esta CPI, para mim, foi a mais complicada. Por quê? Porque já tinham acontecido várias oitivas, que eu tive que rever. E antes disso, até antes de ter assumido, perante aquilo que eu estava vendo, ouvindo e analisando, porque a gente, como parlamentar, tem que estar a par de tudo, tem que estar acompanhando tudo o que acontece na casa, principalmente em temas tão relevantes como o tema da Covid. Eu estava sentindo, no meu ponto de vista, bem claro, que a CPI estava perdendo o foco, o objeto da investigação. E, junto com a presidente, a vereadora Roberta Leitão, e com o vice-presidente, a vereadora Gilvago Ribeiro, tentei e conseguimos retomar o objeto fundamental da CPI. E muitas das oitivas que já haviam acontecido, eu não desconsiderei nenhum, eu ouvi todas. Mas, posso dizer assim, captei das oitivas que já tinham acontecido, aquilo que era especificamente do objeto da CPI. O que vinha em relação a ações, a depoimentos colaterais, eu não levei em consideração, exatamente por não ser do objeto. Mas, essa ainda, temos ainda algumas oitivas. Eu, particularmente, convoquei... A primeira pessoa que eu convidei, na verdade, para essa oitiva foi a própria ex-relatora, a professora Helen Cabral. Mas, eu convidei. Por que eu convidei ela? Eu convidei porque eu queria entender o caminho que ela estava tomando, já que a CPI já estava tão adiantada. Então, eu precisava entender os objetivos que ela estava tomando nas convocações, nas perguntas, nos depoimentos, para seguir o caminho. Foi a primeira para poder a continuidade. Depois dela, chamei outras pessoas para ouvir em relação exatamente à CPI. A última agora, que não é a última, vai ter mais. A última que eu, esta semana ainda, nós ouvimos, foi a doutora Jane Costa, infectologista. Porque tinha sido ouvido o doutor Lobato. Mas o doutor Lobato é médico da prefeitura. É infectologista responsável na prefeitura. E eu precisava ouvir um infectologista que não fosse do quadro da prefeitura, que foi a doutora Jane, que, para mim, foi, até agora, a oitiva mais relevante, porque falou exatamente sobre o objeto que é a CPI. E vamos dar continuidade. Essa eu posso dizer que ainda teremos mais algumas pessoas a ouvir. Agora, semana que vem, provavelmente, teremos o secretário João Chaves, para ver o que a secretaria fez em relação ao combate à pandemia, auxílio às vítimas da pandemia. E é por esse caminho. Essa eu posso dizer que o relatório está sendo um pouco mais complicado, um pouco mais analisado, um pouco mais... Porque é um tema. É um tema muito abrangente. E acredito, eu pretendo encerrar essa parte das oitivas fazendo também uma reunião pública. Porque eu preciso saber o que a população tem a me dizer em relação às ações do governo municipal, como estava, como está agindo. E uma parte muito importante, que ainda nós não ouvimos na CPI da Covid, foi em relação às vacinas. Essa nada ainda foi tratada. Por isso, eu posso dizer para os ouvintes, para os telespectadores e para ti, que vai ser um pouquinho mais demorado. Essa vai ser um pouco mais extensa, porque o objeto é muito abrangente. Mas acredito, sim, que nós estamos indo num caminho que vai nos trazer a tranquilidade no momento de fazer o relatório e ser, sim, um relator totalmente imparcial. Embora eu achasse que poderia ter sido feito as duas em forma ainda de comissão, mas respeito, respeito profundamente a escolha dos proponentes das CPIs e vou seguir o trabalho dentro daquilo que eu acredito que deve ser um trabalho no parlamentar que é propositivo. Eu não estou aqui como relatora para ir caçar as bruxas. Eu estou aqui para encontrar caminhos para melhorar o que pode ainda não estar bom e para incentivar aquilo que está dando certo. Esse é o meu objetivo. Não é caçar ninguém, não é culpar ninguém, não é encontrar culpados, e sim encontrar caminhos para o melhor para o povo de Santa Maria. Tá bom, vereadora. Eu lhe agradeço para esclarecer o que é feito na CPI. Ele deseja um ótimo trabalho final agora nas duas comissões. Obrigada, eu que agradeço o espaço e dizer que o parlamento tem que estar sempre de prontidão para prestar esclarecimento à nossa população. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para representar o povo de Santa Maria. Muito obrigada e vocês continuam acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores aqui no nosso canal 18.2 e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Até mais. Legenda Adriana Zanotto